A empresa no ramo de metal para calçados com 10 anos no mercado oferece as seguintes vagas. Auxiliar de produção, operador de injetora, operador galvânica e motorista. Interessados com parecer em horário comercial na rua Augusto Berger 351, no bairro Itapema, ou pelo telefone 3582 2856. Atenção, empresa no ramo de metal.